Bom seria se toda a maldade do mundo pudesse ser identificada pelo brilho de um olhar. Talvez assim não teria feito da vida uma passagem tão ingrata para Deus, o Criador. Hoje onde me encontro, nem posso dizer que a vida foi ingrata, pois eu que não sentei para aprender. E ela não me deixou ficar em pé para ensinar, baseada em fatos reais. Lembranças que eu trago no meu pensamento Da vida que eu tive só de dor e lamento Muitas coisas ruins, bem poucos foram as boas As drogas, violência, o crime, o sofrimento pra minha coroa Não pensava em nada, zoava a noite inteira Aos 18 anos de idade, a primeira besteira Eu fiz um filho com a mina que já não era firmeza Moleque, burro e virgem, foi pela beleza Pergunto para Deus como tudo isso pôde me acontecer Mas onde começou tudo isso? Foi onde tudo pode acontecer E essa mina, de onde você a conheceu? A mina foi no rolê Não pague pra ver Pra eu ser mais específico e claro, foi um lugar denominado Samba do Capão Apenas dois minutos de conversa e o destino daquela mina, meu opalão Deveria ter me ligado quando ela tinha vergonha de pegar a minha mão Deveria ter visto o valor daquela mina Quando ela curtiu o som do tigrão Mano, meu desespero foi lançado Quando eu descobri que da minha pessoa aquela mina tinha engravidado A notícia fez com que minha vida virasse pelo avesso Mas, pelas burrices, até que eu mereço Com calma e incompetência, aquela mina sabia o que ela queria Disse pra que eu trincasse com dinheiro, pois amanhã seria um novo dia Sem pensar em nada, trinquei, mas não sabia Juro por Deus do céu que o meu sonho era ter aquela menina, minha filha Mas ela sabia o que ela queria, trota Ela tirou minha filha Ela tirou minha filha Quando eu soube da notícia, eu só queria morrer Desfiz de pais, de familiares, só você vendo pra você crer Desamparado, vi as cenas da minha vida se passando E eu sonhava desesperadamente com aquela menininha me chamando Papai, você não sabia Mas eu tinha meu sonho Sonhava em crescer ao seu lado Conheci um anjo chamado mamãe Mas a mulher do mundo foi mais forte Ela foi mais forte, papai Pra eu me recuperar foi foda Arranjei um trampo à escola Deixei de lado a moda Passei a jogar bola Larguei realmente as drogas Resolvi da continuidade na minha vida Deixei de lado os caras da vida bandida Descobri que a partir daquele momento A vida teria que ser a minha sigla Mas, mal eu sabia que o mal ainda estava por vir Eu me sentia estranho Tudo que eu comia fazia mal pra mim Remédio, simpatia, as igrejas Nada daquilo adiantava Foi aí que o resultado de um exame médico Apontava Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 Pra eu poder ler, ver e crer Que no meu sangue e na minha vida Rolava o vírus HIV Pensava que aquelas coisas só aconteceriam com os outros Depois eu parei e pensei O que que valeu meu esforço O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina O desespero fez Com que eu me tornasse apenas mais um homicida Mesmo local, parecia até aquela primeira cena E aquele dia ela colou comigo Pensando que eu queria algum esquema Mas não, sem o palão Ganhou na mão, dor no coração Desespero, pânico, choro, a sequência Sangue no chão Vários tiros, cheiro de pólvora E um milhão estolado Talvez o melhor momento da minha vida Aquele momento eu me sentia vingado Poucos minutos chegou a polícia Eu nem me lembro mais da minha reação Desce, 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 desce Outro canhão aqui, outro canhão Grampo, grampo Glampo, grampo O que 얼마나 momento Se inscreva no canal. Eu me lembro do martelo batendo, bum, seis anos de detenção Carandirou, várias histórias, vários parceiros, vários relatos Linha de frente, ideia cadeado, acerto com um funcionário ali dentro, era mato Três anos de sofrimento, engravatado e o meu alvará Graças a Deus consegui voltar pra harmonia do meu lar Que lá que nada, hoje, no quarto, na fase terminal, no hospital Talvez, ladrão, seja por isso que eu esteja mal Aos 23 anos longe do carinho da minha família Imaginando lá longe, o rostinho daquela menina, minha filha Pensando direito no mano, firmeza que eu poderia ter sido Saudade da minha mãe, que poderia estar aqui do meu lado Comigo, lembrando dos meus manos que cresceram do meu lado Triste, pelas pessoas que reclamam da vida sem nunca ter passado Mas eu oro, pela alma daquela mina que eu tô ligado que ela não foi firmeza Eu oro, pelos manos que se ilude e troca a vida apenas por um copo de cerveja Eu peço ao pai, para que a história dele seja diferente da minha Peço ao pai, que aquele mano e aquela mina usam camisinha Truta, dê valor à vida, tô ligado como ela te estiga Não escolha a dedo às minas Minha hora está chegando, muitos desandando Jesus está voltando, o mundo se acabando O tempo esgotando, final de uma vida sem glória Truta, leve-me na memória, tô saindo fora Uma cabeça e alma longe do mal No quarto de hospital, na fase terminal Talvez seja por isso que eu esteja mal Talvez seja por isso, mano, que eu esteja mal Mas o que me deixa mais triste Não é saber que eu vou falecer entre hoje ou amanhã O que me deixa mais triste É saber que essa história não é só minha A mulher, a molecada tinha que saber Que a rosa é bela, mas traz com ela um espinho E esse espinho traz muita maldade O que me deixa mais triste ainda É saber que o desespero Faz com que muitas mães Deixem de lado Uma coisa linda que Deus deixou na terra Chamada o filho Leve-me na memória Porque o meu futuro É a morte O meu futuro é a morte O meu futuro é a morte É a morte O meu futuro é a morte Ou seja, uma emoção